Shalom Adonai, antes de continuar a série da mensagem que a bandeira brasileira traz, porque ela tem o firmamento contido nela e existe uma mensagem. Então, eu vou colocar esse vídeo de hoje, mas não é sobre a série. Esse vídeo que eu estou colocando hoje é sobre o sinal da Virgem, o sinal de Apocalipse 12. Por que eu estou colocando esse vídeo? Eu recebi um vídeo pelo WhatsApp do pessoal aqui do canal, e quando nós fomos analisar, aparentemente eu achei que era o Messias que aparecia no sol. Só que aí eu peguei esse vídeo e eu mandei para os Estados Unidos, que eu conheço um pessoal que trabalha na indústria cinematográfica. E eles analisaram o vídeo para mim e falaram, o vídeo é real, só que o vídeo não é um homem, é uma mulher. Quem está nesse vídeo é uma mulher. Aí eu fiquei pensando, uma mulher? E eu fiquei desde manhã pensando, mas eu já tinha postado o vídeo lá no relógio do Criador. E aí eu comecei a analisar e eu falei, uma mulher e o sol. E aí veio uma mulher vestida de sol. O que aquele senhor, que é um vaqueiro, que ele filmou, é uma mulher junto ao sol, representa o sinal de Apocalipse 12, literalmente, o sinal da Virgem. Ali está mostrando a constelação de Virgem, a mulher. É a mulher vestida de sol. Tanto é que se você ler, quando você lê Apocalipse 12, versículos 1 e 2, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. A minha opinião é que o Criador mostrou, literalmente, o sinal da Virgem. Ele mostrou, porque o sinal da Virgem é a quebra do tempo. É a última semana da Era da Graça. Eu sei que vai ter várias interpretações. A Virgem Maria, para quem é católico. Eu respeito cada interpretação. Agora eu vou falar algo aqui, que eu tenho que explicar. Esse negócio de Brumbim, esquece. Isso é ficção. Se os satélites estão pendurados em balão, você vem falar de Brumbim para mim, isso não existe, rapaz. Isso aí é ficção. Isso aí não existe. Brumbim não existe. Não fica nessa de Brumbim, que vão fazer um monte de imagem para enganar, que eles não têm essa tecnologia. Literalmente, eles não têm essa tecnologia. Para para pensar, rapaz. O satélite está pendurado por balão. Então, vamos começar a analisar as coisas. Ah, é Brumbim, é Brumbim. Não é Brumbim, não. Essa imagem aí é verdadeira, tá? Eu mandei, porque eu conheço um pessoal da indústria cinematográfica de Hollywood. E eles mandaram para mim. Falou, o vídeo é real, tá? Então, não tem essa que o vídeo não é real, é reflexão. Não, ali filmou. E você vê o senhor explicando, dando o testemunho dele, você vê que é uma pessoa verdadeira. É uma pessoa simples e verdadeira. O Criador, eu acho que ele mostrou literalmente o sinal da Virgem para ver se as pessoas acordam. E mesmo assim, as pessoas olham e não acordam. Eu vou colocar agora depois aqui o vídeo na íntegra. Até o jornalista que entrevistou ele, ele fala do sinal da Virgem Maria. Ele deve ser católico, o jornalista. Mas cada um tem sua interpretação e cada um tem sua fé. Eu respeito toda a fé. Eu sou dessa opinião. Quem vai prestar conta dos seus atos é você, filho, tá? Então, não tem... E a gente não pode julgar nenhuma doutrina. Ai, a minha é certa, aquela é errada. Eu não faço isso. O Messias não fez isso? Eu vou ficar apontando o dedo por mão? Então, lembra que cada palavra que sair da sua boca, em hebraico, as palavras têm um valor, filho, valor numérico, tá? Vai ver os valores numéricos de palavrão para você ver. Vai ver, vai estudar hebraico. Aí você vai entender. Tem pessoa aqui, filho, que já tem que prestar conta de, se somar ao que ele fala, mais de milhões em valores. Porque cada palavra tem um valor numérico. Pensa no que eu estou te falando, filho. Fala poucos. Olha, escuta mais. É, depois que falaram para mim que eu vou prestar conta de cada palavra que sai da minha boca, eu fico pensando quando eu vou falar. Seja positivo. Então, esse sinal que o Senhor viu no Sol, literalmente é o sinal de Apocalipse 12. O Criador não só fez o sinal lá no firmamento, no Evangelho das Estrelas, que quem acompanha esse canal sabe sabe o que significa o sinal da Virgem, mas ele fez também nos céus. Ele colocou uma mulher vestida de sol. Se você olhar a mulher e o sol está na frente dela. É realmente, literalmente o sinal de Apocalipse 12. Então, eu mandei para estudo e chegamos a essa conclusão, tá? Então, fica com o vídeo e começa a ter... Pensa no que eu estou falando, filho. Que nós estamos vivendo no tempo final, a consumação de era. Conserta-se, arrependimento, santidade e crer no sacrifício do madeiro. E amanhã eu venho com o vídeo, continuando a série. Ficou o vídeo que vai ser colocado aqui, Petrópolis. Meu pai do céu, aquela cidade tem segredo, hein? Próximo vídeo vai mostrar tudo. Eu coloquei tudo num vídeo só, tá? E quem está na plataforma, vai em mais um vídeo lá hoje de Apocalipse. E a série do curso do firmamento. Eu estou elaborando os mapas para quem compra um telescópio astronômico saber localizar as constelações, tudo que está nos céus, para saber procurar, tá? E eu estou fazendo uns mapas que eu consigo fazer coisa que dá um entendimento gigantesco. Estão mandando para uns astrônomos que eu estou fazendo e eles estão ficando maravilhados. Então, aguenta um pouco, porque tem hora que eu mudo tudo. Eu mudo para você ter facilidade. Então, já foi 10 aulas, falta 10 aulas ainda. Eu não estou com pressa, porque eu quero colocar conteúdo ali com força. Eu quero que quando terminar lá, você aí saber tudo de firmamento. Tudo mesmo. Então, fica com o vídeo do senhor, que na realidade está representando a virgem vestida de sol. O Criador mostrou nos céus. Creia, creia, porque não é brincadeira. Olá, pessoal. Hoje eu estou no povoado Marreca, também conhecido como Marcolândia, em Vila Nova dos Martírios. E eu vim aqui justamente para saber de uma história que foi motivo de muita polêmica nas redes sociais nos últimos dias. Um vídeo gravado por um vaqueiro circulou nas redes sociais, principalmente o grupo de WhatsApp, onde mostra uma imagem que aparenta ser Nossa Senhora ao redor do sol. Uma imagem que foi feita involuntariamente pelo vaqueiro com quem estou aqui agora, que é o Luiz. Luiz, José Luiz Santos Silva. E a gente quer saber um pouco dessa história. Luiz, o que foi que aconteceu naquele dia 8 de julho? Estava de manhã cedo juntando as vacas ali, na fazenda. E aí, de repente, nasceu aquele sol, estava nascendo, um sol brilhando, uma coisa mais linda do mundo, que só Deus pode explicar isso aí. E eu vi aquele sol brilhando demais, diferente dos outros dias, uma coisa que... E aí veio aquele... deu aquele toque no coração para me filmar aqui dali. Eu estava com o celular na hora, eu tirei o celular e filmei o sol nascendo, que estava tão bonito. Até aqui no áudio tem, é porque você lá tem um problema no áudio, fica baixa a voz, mas se alguém olhar direitinho vai escutar, que eu estava falando algumas palavras. Eu não sei porque é mais linda que eu, não sei do dia desse. Dia 8, surpreso em 2022, nós estamos aqui com uma vacada de tirar o leite. A hora de ser do dia, eu sou do sol, eu sou uma vacina, que é a natureza, né, da gente que eu... E essa coisa que eu vivi no dia, é assim que eu peguei. E nunca consegue falar o mal que ele faz. E aí eu filmei isso aí, normal, tranquilo. De repente, eu fui olhar a imagem que eu tinha feito, apareceu aquela imagem lá. E qual foi a sua reação? O que você pensou quando viu a imagem? O que as pessoas disseram? Muita gente aí criticou, dizendo que era montagem e tal, mas eu acho que se for montagem é do homem lá de cima, porque só ele pode explicar isso aí, porque nem eu não vi aqui dali. Você é católico ou evangélico? Sou evangélico. E diante dessa imagem, te tocou, te mexeu em alguma forma? Eu fiquei muito intrigado com aquela coisa ali, que ali é só coisa de Deus mesmo, que não pode, não tem outra forma. Quem não acredita em Deus, pode acreditar que ele existe, que aqui dali não tem como... É uma coisa que não tem explicação, assim, para você dizer que foi... Se fosse uma imagem, você tivesse tirado uma foto, uma parede, uma coisa, tudo bem, que aparecia uma sombra, uma cor, mas ali foi uma coisa que está acima do nosso capacidade de sobrevivência na nossa vida, que aqui dali está acima. Então é uma coisa muito intrigante aqui dali. E para mim, é, eu fiquei abalado com aquilo dali. Para eu olhar direitinho a imagem, assim, é uma coisa que você pode olhar aqui. Na Bíblia sempre fala que no final dos tempos vai ter o sinal. Então, para quem não acredita... E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri